Quem é você? Sou eu Você e quem? Tinha Oi amor, tudo bom? Ai! Acho que quem é você? Não posso falar com você Porque não se deve falar com Estranhas Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui nesta delícia de canal Hoje eu e a minha namorada Juliana Jogaremos mais um game Bizarramente bizarro juntos aqui E o nome do jogo da vez é Don't Chat with Strangers Se você falar com o estranho Ele vai te oferecer uma balinha Batom, batom não é nem bala, tá ligado? Ele vai te oferecer uma bala batom Porque é uma bala bootleg que não existe, tá ligado? Você vai ficar na tentação, o que é uma bala batom? Aí você vai lá, na ava do cara Ele vai te raptar e roubar seus órgãos Vai te deixar todo estourado na calçada Exato Então, realmente é muito importante isso que ela falou, tá ligado? Não falem com estranhos A gente vai descobrir o que acontece se você falar com estranhos Neste exato momento Você que já viu esse jogo Ele é bom? Ele é diferente? É bom? É curtinho? É curto se você só souber o que fazer Tá, então você vai me dar umas ajudinhas aqui, né? Eu não Então vamos ver aí o que nos aguarda Nessa experiência memorável Bom, estamos aqui no game finalmente, tá? Don't Chat with Strangers E já dá pra ver que o game tem uma pegada totalmente retrô, tá ligado? Como muitos jogos aí que eu curto pra cacete Tá ligado? Exato E, bom, vamos começar aqui Eu tenho o meu detonado em formato de gente Que manja de todos os games de terror aí que me indicam na internet E... Aí, aí você tá confiando lá É, então, não deixa eu me fuder aqui, por favor, tá? Bom, a gente pode ver aqui um PC Windows 98 Bonito, tubão Um tubo de 3 metros atrás, tá ligado? Tem uma entrada de CD pra você jogar Puff, o palhaço E você jogar também um... Um Rayman, o primeiro Rayman, tá ligado? Do CD demo dele que você bota no PC e joga E Crash Bandicoot 4 Caralho Gostei desse somzinho aqui E começamos aqui Estamos dirigindo um carro Tem a porra de um cheirinho americano do lado E tava chovendo Ele tava em São Paulo, será? Tá essa chuva aqui, mano Chat, buttons, Macs, fruits Uma hora da manhã Caramba, look ansioso, velho Já acordou uma hora da manhã e foda-se Vamos trocar ideia no Discord, meu nobre Vamos xingar todo mundo lá Tá, vamos no chat Parece que tem uma notificação Eu acho que é Então vamos dar uma olhada Boa noite Caralho, que mina estranha, velho Manda só o Ray Ok, eu já ia mandar Eu não vou mandar long, né? Puta coisa de gado Manda long Oi, olá Vamos ser atenciosos Eu não sei quem é, mas Nice to meet you É, ela falou carne, no caso É, o bonte da... Não corrija ela Porque senão ela vai ficar brava É, eu imaginei Imaginei Ahn... Sei mesmo Sei mesmo Vamos ser sinceros Eu ia perguntar se eu te conheço Eu ia perguntar se eu te conheço Eu ia dar um certo Eu estou tão cheia O que você comeu Eu estou com fome também Mesma coisa Ahn... Vamos falar que eu tô com fome Mas se ela tá cheia É porque ela comeu Sim Não, mas seria o primeiro? Ah, é verdade É verdade Faz sentido O que você comeu? Eu ia perguntar Uma memona da vida É por isso que eu sempre me dei mal Com pessoas na vida Eu não lembro dessa parte Eita caralho Comi carne humana Brincando Ahn Sei Ahn Só uma lasanha bem gostosa Deve ter sido uma lasanha Um pedaço de braço Tá ligado? Eu gosto também Tá, eu gosto de lasanha Ou eu não gosto muito de pasta Eu gosto de creepypasta Pode ser? Tá Vamos ver como eu vou me sair Vamos ver como eu vou me sair A parte agora Vamos ver se eu sei Conquistar uma pessoa Concordo Ah, tá É muito gostoso Carinha piscando Mas chega sobre comida Hum... Bora transar? Eu me pergunto Eu não sei Você tem pau... Como a sua voz é? Você poderia me ligar? Por que não? Calma, calma Essa parte vai dar bug no PC E tu vai ter que decorar o número De alguma forma Caralho, você spoilou o bagulho Ai É Ahn... Por que não? Fala why not Por que não? O meu número é... Vai bugar Tá Vai dar restart Vai aparecer tipo na tela Tá, eu tenho que decorar isso aqui então É, tu liga pra ela Ai, caralho Ai, então Puta, eu acho que essa parte Ela é aleatória Ai, buceta Acho que ela vai te abraçar Ou te matar Ah, tá Ok Tu fez ok Deu certo É que se tu aborrece ela Aparece fantasma E corta o pescoço Ai, que gostoso Instalem update Tá, tá instalando uma atualização Aqui, parece meio suspeito Ai, caralho Eu não tô Eu não tô enxergando porra nenhuma Eu não tô enxergando nada Meu olho dói Update completo Recomeçando Error log, será que é isso? Tá aí Let me meet you Tal, tal, tal Tá, tá aí Pera, vai Vai no meu error log de novo Pera aí Aqui, ó Ah, tá Meu número é 71314333 Nossa, tem que anotar Pera Tá 713143 É, tá no Brasil mesmo Porque lá fora São menos números de telefone É 713143 Calma 713143 333333 Eu acho que é isso, né? É isso mesmo 713143 São 4x3 São 4x3 São 4x3 Anota o bagulho aí Tá O que é esse Mac versus... Ai, caralho Não, não, esse é jogo Estou até tirar pra aula depois Pode ser isso Eu quero jogar Eu tô entediado Acordei uma da manhã Eu quero jogar Você vai jogar isso Mas depois Vai embora Ah, eu quero joga Ah O que? O que? O que? Sai do que eu sei Como? Clica no telefone Você clicou errado Tem que fazer certo Nessa parada Caralho Eu morri Foda-se Virei Sayori Você me deixou Ah, eu acho que tem que deixar Tipo, ligar rápido pra ela Não pode deixar Tipo, tem que Coisou o PC Eu tenho que ligar pra ela Caralho Que mina carente, velho Eu vou mandar ela se foder Na moral, velho Fiquei curioso agora Chate Hi boy Hi boy Lol Ah, você foi Eu quero causar Eu quero zoar agora O que tá tão engraçado Não é da sua conta Você me fez Cosplay de Sayori Isso não é muito legal E Eu ligo pra isso E o Kiko Carinha triste O gás está vazando O que? Nossa, eu tô ouvindo Tô ouvindo o gás vazando O apeidu Você está bem? Como você pode saber disso? Nossa, eu tô grosso, hein? Garotas sabem das coisas Eu me pergunto Como é a sua voz? Acho que agora ela vai me comer, né? Ai, eu não consigo mexer o mouse O mouse tá preso, velho É que vocês não estão vendo Mas meu mouse tá preso Tá Ah Ahn Não Eu vou ligar Eu não vou te implorar Lucy se foi Lucy saiu fora Vaso, mano Gadão Caralho Ih, foda-se Legal que eu consigo desligar o PC Ah, não Foi o Foi o Venom que desligou o PC? Que porra é essa aqui, mano? Ah, isso é um pinto no PC É uma ereção, velho Ah, adorei Tá, vamos fazer certo agora Vamos fazer certo Eu só queria ver o que acontece Curti Ahn Dá pra ligar a música? Não, não mexe Não mexe Tá bom Não mexe Ahn Oi Eu ia elogiá-la Mas eu acabei não elogiando essa Mesma coisa Tá, vamos seguir Vamos seguir os diálogos aqui, velho Esse jogo eu já vi que você fez uma cagada Você já volta o jogo inteiro Aí, fodeu Ahn Por que não? Passa seu número aí, velho Bora chamar no zap Tá, o número é o mesmo Eu imagino, né? Acho que é o mesmo Tá, vamos reiniciar Ahn Que susto, cara Bora Restartando Aí vai dar a tela vermelha da morte CL.ez Padrão Isso aqui é muito retrô, velho Ai, cara Que susto Achei que você tava tendo um treco aqui Eu li Roblox ali embaixo, hein, velho Eu li Netcon Netclaro Tá, vamos Ahn Ah, foda-se Tchau, tchau Telefone também Não deu nem tempo, porra Agora eu ligo Mas não deu nem tempo Que mini impaciente, velho Vai ser gado assim na casa do caralho, mano Vai se fuder, velho Por isso que não arranja ninguém Por isso tem que chatear uma hora da manhã Com gente estranha no Discord, filha da puta Vai trabalhar, velho Vai carpinar o mato Oi, gata Tudo bem O que foi? Tudo bem Quer jogar Quer brincar de botões? Sim Deixa ela ganhar O que que é botões? Me convide Sai Botões Ah, é um jogo Eu não tinha entrado aqui Versus Mode Luci 1 Esperando aceitar Mas por que que eu tenho que agradar sempre ela, velho? Eu tenho que ganhar pelo menos uma vez na minha vida Eu já tô há uma hora aqui no PC Todo fodido e lascado Descalço, mano Tá Aperte o botão Ahn Ah, tá Eu tenho que apertar, tipo, na ordem Deixa ela ganhar Se não me engano, você tem que deixar ela ganhar Se não me engano Eu acho Eu vou sempre ficar um atrás Aí, pronto Ah, você ganhou Que Que peninha Que peninha Isso foi muito divertido Nós deveríamos tentar Novamente Qualquer hora Parece ódio Nem conhece a mina Primeira frase já jogou botão Foda-se Eu me pergunto Seu pênis, ele faz drift? Ahn Por que não? Tá, agora a gente vai direto pro telefone, velho Meu número é Ah, vai se fuder, meu nobre Tá, eu vou abrir o log Qual que é o número mesmo? Qual que é o número? Não gasta vazando Ô, caralho Ô Não, não vai ver Não vai ver Eu vou morrer Tem gás vazando, mano Eu vou até de acender O furfo, velho Pra explodir tudo Foda-se Explode Oi? Ai, 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 ai Meu mouse travou E o V não tá vindo Ai, me abraça Me abraça Não, por que? Não Tá, é... Ué, tá É 713143 Mais um 3 Ok Tá, tá chamando Vamos ver Caiu essa porra Deu barulho de água, não Ah Tá, eu não sabia O que isso aconteceu Ai, que barulho ruim Tira isso Liga pra ela Eu não sabia O que isso acontecia É porque tem vários Finais Pra chegar No que eu tenho que fazer Tem várias coisas Então não liga mais Nessa bosta, então Então que se foda Essa mina Pau no cu dela Pau no cu Pau no cu Pau no cu da sua otária Ah Ah Fala no cu Não é da sua conta Fodas Ah Tudo bem Será que essa é a rota certa? Porque tem várias maneiras De a gente agradar ela, né? Tem várias coisas Vamos lá Vamos lá Eu queria jogar single player Na real Mano, que jogo bosta, velho Você tem que ficar apertando Botão, velho Parece Roblox Essa bosta, mano Mas teoricamente Tudo bem Você aperta botão Não, sim Mas aqui você só fica clicando Você só fica clicando Pra apertar os botões Eu vou colocar 13 Que é o número do amor Senão vai ficar apaixonadíssima Ou vou colocar 17 Porque eu sou bolsominion Foda-se 21, caralho Me superou Nice Vagabundo Nós devemos tentar outra vez Você falou que o telefone tá quebrado É, porque eu tomei um choque, né? Deve estar quebrado Sã, esse inferno aqui É porque eu sei que dá pra ligar E quando eu ligo Você escuta um som de água Tocou um som de água? Eu não percebi Não sei Não sei se toda vez Caralho, saiu na mesma hora Vaca grossa Ai, ai, ai Ah Vamos 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 tentar de novo É porque nós É porque nós Tá se fodendo pra caralho Vamos lá, vai Olá Eu não quero jogar botão, não Quero que você se foda Mesma coisa Vamos seguir o primeiro trajeto Porque eu pelo menos tava mais rápido Você percebeu que agora Ela não fala De que ela comeu carne humana? Ela não fala Ela não fala agora Ah, por que não? Meu número é Nossa, piscou por um milésimo de segundo, velho Tá, vamos restartar Não tem o que fazer, né? Será que é aleatório mesmo? Não dá pra dormir Não dá pra pegar a cruz aqui Dá pra eu sair fora, mano? Eu acho que acontece muita coisa Tipo, eu sei que deve Desse uma cruzona granona Aí tem um bicho que aparece Tem muita coisa Mas caralho, mano Nada explicado, velho Eu tô mais perdido Que segue em tiroteio Nesta porra Não, mas eu não tinha Eu tinha A lâmpada da Pixar Tá bom Vamos falar com ela primeiro Porque senão a filha De uma rapariga Vai ficar carente Deixa eu bater o porco Eu tô com a impressão Que o número mudou, viu? Eu acho que o número muda Porque eu vi outro número Aqui, ó 713143264 7132 713143264 Ó, subiu a simbiose do Venom Pra minha cama aqui, cara Não vai na cama, tá? É, senão eu vou sentar no pau, velho Muita tentação Pra não sentar aqui Nessa cama ereta aqui, velho É, acho que ela morre Não? Eita, cara Ó Tipo, num lugar com água Cana uma panela Caiu uma Trem Tipo, isso serve pro final do jogo, tá? Tipo, essa ligação Tipo, serve pra você saber como Pra onde que isso tem que ir depois Tipo assim, é meio que Meio que tem que fazer o bagulho Sendo as coisas perdidas no final É legal que tipo Aqui mostra ele dirigindo E foda-se, tá ligado? Então, então eu acho que assim Toda vez que toque isso aqui Eu tenho que olhar na hora Eu não posso ficar vacilando Eu tenho que olhar na hora Senão a carente gada vai me matar Eu acho que tu morre de qualquer forma Então no telefone Você fez certinho Não, mas antes não tinha dado isso Aí na hora que eu tava lá Poderia ter desligado o telefone E ido pro PC Eu acho que é isso Eu tenho quase certeza que é isso Confia É, meu número é Vagabunda Ou nem pra mandar um zap direto, mano Caralho, mano Toda vez essa atualização, mano É, 71314 alguma coisa Eu acho que vai ser Para, você tá me dando medo Para, para, para de bater aqui embaixo Para, você tá me dando medo Para, eu vou chorar Ai Caralho Pegou com a linha e tudo Para, véi Oh, caralho Top Para Ela tá raspando na porra Na porra, porra Para, para com essa porra Tá, error log, tá É 713145152 4515152 45152 45152 45152 Ah, dá pra ir na cadeira Ah, dá pra ir na cadeira É na cadeira que vai Ou no PC Tá Ok Vamos pro PC Vamos ver o que tá pegando aqui Você tem alguns hobbies Ai Eu estudo Jogar videogames Eu jogo videogames Eu tenho dois jogos no PC Eu acho que esse é o meu hobby, né Qual é o seu favorito? Buttons É, Mesh versus Freaks Tem até River Raid, véi Ó, é bem difícil Você já ganhou Você já venceu? Ai, eu tô preso de novo Nossa, que mina torta, véi Não mata, não mata Tá, ok Ok Você já venceu alguma vez? Já, já Já vencei Você não pode mentir, não Impressionante Mas eu não sei se eu já vencei Me mostre como fazer É Sério? Caralho Começa o jogo É, Mesh versus Freaks, né Ai, meu Deus do céu Como que eu jogo? Ah, tá Ah, ela tá assistindo a Gameplay Otário Nice Quantas fases será que tem? Nossa Senhora Fodeu Tipo uns morangos, véi Ah, é verdade Vem, vagabundo Vem Vem, vagabundo Aqui, ó Ô, caiu alguma coisa, hein Nice Zerei Foda-se Zerei Zerei Vagabunda Quer ser impressionado? Então eu vou te impressionar Sua filha da puta Vem cá É Deixa eu vir aqui em cima Mano, se eu morrer Eu perco? Será, véio? Se eu morrer Será que eu... Ai, sai 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 Obrigado Matou Ah, legal que eu ainda tô jogando Eu tava jogando morto, véi Aqui pra cabum Será que eu tenho que... Será que eu tenho que falar o Buttons? Porque o Buttons é mais fácil, né? Pô, esse jogo não teve como tancar, mano Ele é mais difícil que Dark Souls Essa porra, caralho Ah, e agora ela falou outra coisa Ela sempre muda, véi Ela sempre muda a fala Isso é da hora, véi Hum Eu acho que isso é pra, tipo Acelerar o fluxo do game, talvez Deixa eu já apanar aqui Vai 7-1 Qualquer coisa Vamos colocar no Buttons agora O River Raid Nem tem, nem tem Nem tem o River Raid É, se eu não tenho o jogo Como pode ser meu favorito? Eu gostei mais do Buttons Que do Buttons Eu posso punhetar o mouse Ela vai ficar impressionada Com as minhas habilidades com o dedo Atualizou o PC, pronto Vamos ver se foder, caralho Vamos tentar de novo Esse jogo Tava até medo desse joguinho Pelo amor de Deus Esse jogo tá da hora Tchau que o Buttons Tá, vamos lá 7-1-3-1-4-6-5-5-8 4-6-5-5-5-5-8 7-1-3-1-4-6-5-5-8 Será que eu não tenho que sentar no pau aqui? Não Se tiver esse pinto ali Não pode ir Tudo bom Que curioso pra ver o que acontece Depois eu vou ver o que acontece Ai Caralho Você tá embora Para 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 Tô com medo Ah, mas nesse joguinho Pelo amor de Deus Esse jogo dá Ele tem uma atmosfera boa Pra caralho Estudo? É Study the Blade? Joga videogame Joga videogame Estava dando Alguém quebrou a janela Botões Qual é? Sério? Qual é o seu favorito? Você tem que jogar o Mac vs. Ai, 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 ai Gente que eu falei Não pode mentir pra ela Ai Fala que você não ganhou Ai, vaca Como você tá falando comigo? Posso jogar Posso assistir você jogando? Se você me deixar Sua vaca Obrigado pelo beijo no cangote Ok Eu estou entediado Start the game Vou morrer na primeira fase Se liga, ó Presta atenção Nas minhas habilidades No teclado, véi Minhas habilidades com dedos São absurdas De boas Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou morrer Na fase 3 De propósito Ah, foda-se Tá bom então, né? E aí, gostou? Gostastes? Ah, foda-se Ah, foda-se Pedirão, véi Por que que tem A porra de um Illuminati Ali em cima Que eu não Não entendi Por que que tem isso Vaca-bunda De novo Até piscar Ah, pelo menos Ela não veio Dessa vez Fora Eu tenho que tomar cuidado Com os que Com os que São esses Gordinhos aí São esses netox Que separam os bagulhos Beleza Olha, eu ouvi um barulho Nossa, essa abóbora Geleia do caralho Ai, ó Chupa, mina Otário Morango 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 Me fala Que só Ai Ó, ó A bosta A bosta Ela su... O que? Ah, vai tomar no cu Dessa mina Porra Vai se fuder Sua vagabunda Você acha que eu sou speedrunner Nessa porra, velho Vai assistir outra pessoa Jogando Vaca Para, pausa Pausa Se tu fica muito tempo Com a janela aberta Ela... Caralho Que creepy, mano Se tu fica com a janela minha Aberta Ela, tipo Te chama de novo Eu buguei o jogo Eu buguei No meio da animação de morte Eu fiz o outro bagulho Ele morreu E ficou dois carinhas, velho Susto, porra Bom, a gente vai tentar Uma última vez aqui, tá A gente acha que sabe O que é pra fazer Pelo menos ela acha Que sabe o que é pra fazer E a gente vai descobrir agora Se isso vai dar ruim Ou se isso vai dar mal, tá Primeira coisa Acende a lanterna Foda-se a mina Porque tá escuro pra caralho É a luminária da Pixar Olá Olá Primeira vez no canal Mesma coisa Essa mina já deve estar entediada De conversar a mesma coisa comigo, tá Num loop infinito Por isso que me mata Toda hora Essa vagabunda Por que não Ainda, cara É indiscruta Dá um número aí, cara Foda que demora Essa parte É, essa parte É muito demorada, velho Essa parte do update Aí é tipo Muito longa, tá ligado Se pudesse Esquipar o update Foda-se O Windows update, tá ligado Eu craquei Essa bosta Enfia no rabo O update, mano Eu odeio O Windows update Quer reiniciar Nas piores horas Enfia no cu O update, tá Enfia no cu No cu Tô puto Tô pistola Tá Já prepara o número aí Já prepara o número É, bota o número certo Porque a gente já errou algumas vezes aqui Por isso que a gente teve que voltar de novo Ó 4, 4, 9, 4, 7 Tá certo 7, 1 3, 1 4, 4 9, 4, 7 Beleza Agora foi certo Você errou um número, velho Acabou Não tem como zerar Filha da puta Será que tem que ligar o rádio? Eu acho que tem que ligar o rádio Depois da ligação do telefone Eu acho que tem que sair pela janela Vamos tentar É porque no vídeo que a gente viu Tipo, o rádio tá ligado Tá ligado? É isso que me Explodiu a porra Eita porra! Você viu isso, caralho? Eita caralho! Vou ligar essa merda Eu falei pra você sair pela janela Top É, deu ruim pra caralho Tá ligado? Não foi dessa vez que a gente conseguiu zerar Vocês sabem que não é sempre E esse jogo ele é meio complicadinho Ele exige umas paradas bem precisas Tá ligado? Então se vocês quiserem A gente pode até tentar de novo depois Tá ligado? Em outro vídeo Mas por enquanto Essa foi a nossa primeira experiência Tomei no cu Explodiu o rádio Peguei vírus no PC Foi pra você sair pela janela Fui stalkeado no Tinder E não pulei a janela Parabéns Parabéns, cara Você estaria muito bem Num date, velho Mas enfim Eu curti o jogo pra caralho Achei bem bacana Essa estética retrô Eu achei bem bacana Essa estética retrô Fiquei a fim de zerá-lo Então Gente, espero que você tenha curtido Esse vídeo aqui Junto com a gente Se você gostou Não se esquece de deixar o like Aqui embaixo Aproveita pra se inscrever no canal Se você não está inscrito E a gente se vê No próximo vídeo Então Dito isso Falou galerinha Até o próximo vídeo Um beijo É nóis E Tchau